E hoje, Helena, a gente começa, começa não, na segunda parte do programa, a gente leva aí com a confraternização que rolou entre o Sushi Pedro e o Sushi Terê, né? Foi muito divertido, eu vi o futebol dos homens e das mulheres, né? Então, o futebol das mulheres tem cada lance, e eu vou tentar encaminhar lenta, porque a gente é muito engraçado. Então, acompanha agora as imagens de guitarra, o meu futebol é assim. Futebol dos homens e das mulheres, né? 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 Alô, galera do programa Circuito Livre, hoje eu, Pablo Kling, vim aqui no Alto da Serra para conferir com vocês uma pelada, um jogo de futebol, uma pelada mesmo. da galera do Sushi Petro contra a filial deles no Sushi Terezópolis vamos conferir um pedacinho do jogo 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 no Sushi Petro no Sushi Petro no Sushi Petro no Sushi Petro Angélica, então conta pra gente um pouco tô sabendo que tem novidade no Tebas além do show, já toda sexta e sala eu sei que tem novidade no Tebas de comida conta pra gente aí dos novos pratos o Bruno, aliás, fiquei sabendo também que o Bruno vai viajar pra fazer um curso de comida egípcia é verdade isso? verdade, é verdade, Rodrigo, lá pra setembro, lá pra setembro, né? verdade o Bruno tá viajando, não por conta do Tebas, mas por conta de um patrocínio Entendeu? Que é para ele poder fazer lá Ver a culinária egípcia Então ele está indo para o Egito, se Deus quiser Arruma esse patrocínio aí para a gente Já é um patrocínio da casa Já é um patrocinador da casa Estamos sim com pratos novos Tem diversos caldos E pratos com frutos do mar Uma casquinha de siri deliciosa E a mais nova novidade da casa É um caldo egípcio Chamado Mourouclã Já provei uma delícia Então é isso aí Angeli, com certeza a gente vai experimentar Também os novos pratos, o caldo de Mourouclã